Um abraço pra você, Romy Xavier, muito bom dia pra você, pro Kleber Ferreira, pra toda a nossa equipe, pra todo mundo sintonizado aqui nos 90.7 FM da Band News. Todo mundo ligadinho no nosso canal do YouTube, estive nos estúdios da Band News pra fazer a reportagem, as reportagens do jogo do Dragão contra o Atlético Paranaense fora de casa lá na Liga Arena. O Dragão acabou saindo derrotado por 2x0, os gols do Furacão foram marcados pelo Coelho e pelo Nicão, os dois gols muito parecidos, jogadas muito parecidas, e o goleiro Ronaldo inclusive pegou um pênalti no primeiro tempo, conseguiu evitar uma derrota que poderia ser maior, o Atlético ainda teve chances de conseguir abrir o placar, de marcar o gol de empate, mas acabou não convertendo as suas oportunidades, não conseguiu sair com pelo menos um ponto de Curitiba, e agora já volta as suas atenções pro próximo jogo contra o Palmeiras no estádio Antônio Ascioli, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso, o Dragão se manteve na lanterna do Campeonato Brasileiro com 26 pontos, ainda não pode cair matematicamente, muito por conta do resultado do jogo do Juventude, que acabou empatando o Clássico contra o Grêmio, hoje o Juventude é o 15º com 38 pontos e 9 vitórias, o Dragão tem 26 e 6 vitórias, então tem mais 12 pontos pela frente aí, o Atlético pode alcançar nos 38 pontos e passar no número de vitórias caso vença as 4 últimas partidas, o Fluminense entra em campo hoje ainda, contra o Fortaleza e pode se distanciar também dessa zona do rebaixamento, mas o cenário do Dragão já é praticamente irreversível em relação a possivelmente escapar do rebaixamento, agora o foco é justamente alcançar a marca dos 31 pontos para não ter a pior campanha na história do Campeonato Brasileiro. E foi justamente sobre essa questão que o treinador Anderson Gomes falou durante entrevista coletiva, depois da partida de ontem, falou justamente sobre essa situação do Dragão praticamente rebaixado e se mudaria alguma coisa no ambiente em caso do rebaixamento matemático ser confirmado nessa rodada. Ficaram faltando 4 jogos e nosso objetivo principal, independente do rebaixamento, é fazer uma luna de pontos. Representa-se então da melhor forma possível o Atlético nesses 4 últimos jogos e tentar apontar o máximo possível. Algo a ser trabalhado aqui para frente. Mais uma vez o ideal daqui para frente, dependendo do rebaixamento, é levantar esses atletas e focar nos 4 próximos jogos para que a gente possa representar bem o Atlético, que esses jogadores possam estar descansados. E mais uma vez, são 4 jogos de decisões. Talvez para a gente não decretar esse rebaixamento, mas os resultados, a gente pode interferir em vários resultados. Por exemplo, um jogo contra o Palmeiras pode decretar praticamente um campeão. Tem Fortaleza que praticamente já está classificado. Tem o Vasco, tem o Bahia. Então a gente fazer jogos equilibrados e representar bem o Atlético nessa reta final do campeonato. Está aí a fala do treinador Anderson Gomes. Todos os adversários do Atlético daqui para frente brigam por alguma coisa nesse campeonato brasileiro. E como ele trouxe, o Atlético pode interferir diretamente no título do campeonato brasileiro, classificação para Libertadores e para a Copa Sul-Americana também. E falando do próximo jogo, inclusive, contra o Palmeiras no estádio Antônio Ascioli, daqui a pouco, depois da sua mensagem, eu vou trazer mais informações sobre esse jogo e sobre os ingressos também para essa partida. Ih, estou sabendo que os ingressos estão lá nas alturas, o preço. Estou sabendo, hein? O especialista em acabamento da Sender Pisos está à sua disposição para apresentar os melhores porcelanatos pisos, revestimentos, argamassas, cubos, louças e metais com os menores preços. Chame o especialista Sender Pisos, 997-00-3737. Pensou em proteger a sua empresa ou residência 24 horas por dia? É com a Rotsat, lá tem uma equipe altamente preparada para qualquer situação. O telefone é esse aqui, 0800-611-21. Vem para a família mais segura do Brasil. Rol de um dia de sol a sol, sempre ao lado do produtor rural. Olha aí atrás, sabe quem está? O poderoso chefão. E olha a camisa bonita dele. Com costas largas, né, Bicho? É, rapaz, de uma camisa bonita, está investindo na elegância. Está lá espionando ali. É, não, ele vem e chega para ver se a gente está trabalhando direitinho. Vamos trabalhar? E nós quebramos a cara dele porque a gente está, né? É isso aí, vamos falar mais do Dragão. É com você, Henrique Alcaraz. É isso, Romes Xavier, mandar um abraço para o comandante. Está aí no estúdio da Band News FM, das feras do esporte. Voltando com o noticiário do Dragão. Para o próximo jogo, o treinador Anderson Gomes vai contar com o retorno dos volantes Houdini e Gonzalo Freitas, que cumpriram suspensão nessa partida contra o Atlético Paranaense fora de casa. O Dragão que vai ter pouco tempo para poder se preparar, já que a partida já é no próximo sábado. Nesse sábado, 7h30 da noite, no estádio Antônio Ascioli, os ingressos estão sendo vendidos pelo portal ingressosa.com e a partir de hoje, nas bilheterias do estádio Antônio Ascioli, 250 reais a inteira, 125 reais a meia para torcedores que não fazem parte do programa de sócio do Dragão. Esses torcedores, para pagar meia entrada, podem usar a camisa... Torcedor com a camisa do Dragão paga meia entrada, nesse caso, e sócio torcedor também vai ter... Sócios torcedores terão benefícios para essa partida. Além dos convidados que eles já podem levar, como já é de costume, sócio prêmio pode levar dois convidados, sócio meu dragão e sócia torcedora podem levar um convidado cada um. Além disso, eles podem comprar os ingressos a preços especiais, 40 reais a inteira, 20 reais a meia. Aí cada um vai ter o limite de três ingressos por esse preço. Então cada sócio torcedor, além das suas cortesias, tem direito de comprar até três ingressos com esses preços especiais. 40 reais a inteira, 20 reais a meia. Para a torcida do Palmeiras, é o valor normal de 250 reais a inteira, 125 reais a meia. Promessa de casa cheia no estádio Antônio Ascioli, para como o treinador Anderson Gomes falou, o Atlético tentar interferir de alguma forma nas brigas desse campeonato brasileiro. Pelo título, vaga na Libertadores e Copa Sul-Americana, ou Romy Xavier. As informações do Dragão são em nome de Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Vedacil, orgulho goiana. Tá bom, só repete para nós aí o preço do ingresso para sábado. Para quem não é sócio torcedor, 250 reais a inteira, 125 reais a meia. Torcedor com a camisa do Atlético paga a meia entrada. Agora, para os sócios torcedores, o valor é de 40 reais a inteira, 20 reais a meia, limitado a três ingressos para cada sócio torcedor. E só para esclarecer uma questão também, surgiram muitas dúvidas em relação aos sócios. Eles já têm direito ao seu ingresso, como em todos os jogos do Atlético, têm o direito às suas cortesias sem pagar um valor a mais, duas cortesias para sócio premium, uma cortesia para sócio meu dragão e sócia torcedora. Além dessas cortesias, eles podem comprar mais três ingressos a preços especiais, 40 reais a inteira e 20 reais a meia. Tá certo, Cleber. Então, o torcedor do Palmeiras vai ter que desembolsar 250, né? Chachá, eu não acho que o Atlético esteja errado, não. Eu acho que cada um sabe quanto custa o seu produto e o que...